Veja bem e seja bem bonito Veja como é bom enxergar melhor Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz Avenida Cis Brasil 382 A Polícia Civil de Serro Grande do Sul prendeu na tarde desta terça-feira, 22 de agosto Um homem de 29 anos acusado de matar um idoso em novembro de 2016 em um assalto A vítima, identificada como Casemiro da Silva Borba, de 61 anos Foi morta a pauladas quando saia de um bar na localidade de Data dos Tavares Mesma região onde o criminoso morava e foi preso Dois agentes em cumprimento ao mandado de prisão localizaram um homem O conduziram à delegacia para os procedimentos legais Ele deve ser conduzido em seguida ao presídio estadual de Camacuã